Eu não me preocuparia muito com a saída de empresa. Eu acho que a gente tem que saber quais são as novas empresas da nova economia. Vão gerar mais valor agregado e com maior competitividade nisso, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Então nós temos muita coisa para fazer. Precisa que a gente abra as portas do estado do Rio para investimentos. Pulando os empresários desta região a participarem de um programa do governo com financiamento, com investimento, para poder incentivar as pessoas a voltarem a produzir. Então assim, a integração entre a academia e o setor produtivo, ela é essencial. Uma agenda de desenvolvimento é fortalecer essas relações para a resposta da sociedade. Pensar em mobilidade, pensar em ambiente, pensar em economia, pensar em geração de emprego, pensar em formação profissional. O estado do Rio de Janeiro precisa conhecer o seu mapa de educação profissional e tecnológica.